E aí pessoal, beleza? Eu sou o Fake Bom, manos, hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo de unboxing pra vocês Bom, eu recebi mais alguma coisa da Terabyte Shopping, parceira com a Gandias Que, mano, eles são intensamente incríveis Sério, eu já uso o mouse deles, vocês já tão ligado E, velho, esse mouse, mano, eu me acostumei tanto com esse mouse Esse mouse é muito bom, é sério E, mano, você está ligado da qualidade do meu áudio Que, tipo, melhorou muito depois que eu comprei o headset da Gandias Na verdade eu não comprei, eles me deram, né, mas... Tá ligado? E, manos, os produtos deles são simplesmente incríveis Tanto que, tipo assim, eu tô vendo que eles me mandaram uma cadeirinha aí Talvez fazer um sorteio, não sei Se esse vídeo bateu uma média de like Assista o final que você vai gostar desse vídeo Deve ter algumas surpresas pra vocês no final, não vou falar nada Não sei, tá? E é isso, então eu vou pegar aqui o que eu recebi e eu já volto Vocês devem estar estranhando que eu não tô com a minha cama Mas, ó, eu tô com o colchão ali O que aconteceu com a minha cama? Duvido você comentar o que aconteceu com a minha cama Quem acertar, ganha um abraço Que bosta Mano, tá aqui, ó, o produto que eu recebi, ó Gigante da Terabyte Shop Tá ao contrário, mas tá escrito Terabyte Shop Tá? Eu uso ao contrário porque, senão, a minha câmera fica toda errada E é o seguinte, ó Eita, deve estar tremendo aí E eu vou abrir, mano, ó Mano, tá um bagulho gigante aqui Eu vou abrir, eu não posso mostrar a parte de cima Porque tem algumas informações minhas, né? Mas é isso aí, ó Eu vou começar aqui a abrir E o bagulho vai ficar louco Mano, eu chuto que tem uma bicicleta aqui dentro Mentira Mas, mano, eu quero ver muito o que eles me mandaram, velho Porque eles não me avisaram de nada Mas é o seguinte, galera, ó Vamos cortar aqui tudo Vamos dar uma diaruã aqui Carai Mano Sempre vem cheio de fita Corta as fitas aqui Corta as fitas aqui Tira Ó, tá quase sendo aberto já, ó Lá vamos nós, lá vamos nós Eu tô fazendo Mano, eu tô serrando a caixa no meio Cara, pelo tamanho aqui, ó Eu chuto Que ou eles me mandaram um setup todo novo Ou, mano Tá ligado? Ou eles me mandaram Não acredito, mano Não acredito, velho Eu vou chorar É sério Vocês não acreditam no que eu recebi Papel, velho Galera Esse papel tava pra proteger Mas olha Mano Olha o que eu ganhei da gama Gandias Esse daqui É um teclado novo deles É o Gandias Hermes P1 RGB E ele é um teclado mecânico Velho Ah, eles me falaram Que eles iam mandar isso Mas eu achei que ia demorar muito tempo Eu tava em dúvida Se era isso Ou se eles tinham mandado Tipo Um kitzinho novo pra mim Porque tipo assim A minha parceria com eles Foi uma parada que vocês gostaram muito Então tipo A gente vai fazer E a gente tá bolando já Tipo Sorteio Mano A gente vai fazer alguma coisa E a galera da Gandias Beleza Pode ficar bem tranquilo Beleza Ó Vai abrir aqui Vai abrir aqui Ai meu Deus do céu Tô com medo que caia tudo Tá ligado Ó Vou abrir aqui ao vivo E eu nem vi ainda Nem eu vi Eu quero ver também Pera Aqui tá o manual Que é o famoso manual né Mano Sério Veio muito bem protegido Ó Mano que dora Ó Veio até com um paninho aqui Pera aí véi Tá É muita coisa Pera Ó Eu não consigo mostrar tudo Nessa câmera aqui Vamos colocar aqui em cima A perna Que fica mais fácil né Mas ó Veio a caixa bonitinha Vou tirar ele todo ó Ui Veio mais alguma coisa Ó Agora a caixa não tem nada E aqui Tem as proteções do lado Pronto Tchau proteção E aqui Vem isso daqui Pra tampar o teclado né E Aqui está Mano Que lindo velho Olha isso Muito Ó Vou fazer o barulhinho pra vocês Que eu sei que vocês estão loucos pra buscar Ó Ai véi O barulho dele Ele é Ó Nossa véi Vou comparar com o barulho do Black Widow Que é o meu atual né E vamos lá Ó Preste muita atenção Esse daqui É o barulho do Black Widow Esse daqui É o barulho do Hermes P1 O barulho dele É muito mais alto Tá Então pra você que Quer uma parada Pra fazer barulho mesmo Pra meter o louco No barulhinho Mano Esse Hermes P1 Ele é muito bom Ele Ele tem um barulho um pouco mais Grosso Ele tem um pouco mais agudo Eu não sei se agudo é tipo Quando é mais grosso É Eu quero ligar ele E caiu alguma coisa aqui Que eu até já sei o que que é Porque Ai Eu tinha visto no site Isso daqui É uma parada que Eu vou usar Muito Vocês vão me perguntar Ah sou fake O que diabos é isso Isso daqui Meus amigos É pra você Encaixar De alguma forma né Que eu sou o meu burro Aqui embaixo E ele fica tipo Com um apoio de pulso Velho Então tipo assim Seu pulso não cansa Manja Se esse daqui Tivesse na mesa Ele ficaria certo Mas como eu tô gravando Tipo Tudo em cima de mim Não dá Velho Eu tô sentindo Que isso daqui Vai ser muito bom Velho Isso daqui Mano Tem um teclado mecânico Tipo Que me parece Pelo menos ser muito bom Porque Eu confio demais Na Gandias O mouse deles é Pô Excelente Vocês tão escutando O meu microfone Vocês sabem Que o bagulho é bom Então tipo Eu acho que isso daqui É muito bom Eu tô Eu tô prevendo Que isso daqui É muito bom E a diferença Pro meu teclado É que esse daqui Ele tem a parte Aqui desses números Tá invertido tudo Mas vocês tão vendo Aqui tem os números Ai que barulho bom De ouvir Mas beleza Eu vou deixar aqui de lado Porque agora Eu vou tirar Meu Black Widow E vou Colocar o meu Hermes P1 Vamos lá então Beleza galera Eu já liguei aqui E ele tá Mano Eu vou mostrar aqui pra vocês Porque o bagulho aqui É sem caô Como você pode ver aqui Ele tá aqui Mano Ele é muito Oh Leo Ele é muito bonito Velho Cara Eu tô sentindo também Só pelas primeiras impressões Eu tô sentindo bastante Que ele brilha Um pouco mais Do que o da Razer Tá Pode ser engano meu Mas eu tô achando Que ele brilha mais Do que o meu Black Widow Eu só queria Que tivesse Ah Tem aqui ó Os pezinhos pra levantar Pronto Agora Mano Esse teclado é bom Já tô vendo que esse teclado é bom Velho É o seguinte Como vocês sabem O AgamDias tem um próprio software Deixa eu até tirar isso aqui Só pra mostrar pra vocês Que ele não é um teclado tão grande Porque tipo assim Eu sempre falo Ah meu setup é meio pequeno É ruim Mas ó É o seguinte Provavelmente eu vou mudar de mesa Em breve Então eu vou começar a usar mais o teclado Posso fazer comparativo Se vocês quiserem Tipo Esse versus o da Razer Ou tipo Meu mouse versus o da Razer Tá ligado? E velho Vai ter muito Muito, muito vídeo Igual quando eu fiz Do meu mouse Sabe? Tipo jogando com o teclado novo Pra testar e tal E vai ser da hora Tá ligado? E beleza mano Ó Como vocês estão Vocês não estão vendo Lógico porque eu nunca deixo vocês verem nada Mas enfim Olha os presets que tem Olha isso Ele vai passando E passando Mano É muito Ó Vou até desligar aqui As luminárias Pra vocês conseguirem ver melhor Olha isso Olha isso Ele vai passando Bonitinho e tal Acho que com a luminária é melhor Eu sou meio burro Por mais que não pareça tanto na câmera Ele não tá brilhando tanto Por conta que eu tenho duas luminárias Aqui dos lados Que tá me auxiliando aí Mas mano Ele tem muita parada Olha isso Ó Eu clico aqui Ele deixa vermelha a tecla E vai apagando aos poucos Tem esse daqui também Ah Esse daqui é aquele clássico Tu bate e ele Se espalha Deixa eu até por branco aqui Olha isso Que lindo Caraca mano Eu tô achando muito bonito Eu tô achando muito maneiro Olha isso Ele faz tipo uma rodinha Mano Cara Esse teclado aqui Ele tem muitas paradas É lógico Dá pra configurar igual o da Razer Tá ligado Igual todos os teclados Mecânicos que eu conheço Olha isso Ele vai completando E depois ele vai voltando Mano Que bagulho lindo Sério Muito Muito bonito Tem esse modo aqui também Que ele tipo Ele é pintado aqui Algumas teclas e tal Aí tem tipo Se eu quiser Digamos Colocar as teclas Que eu uso pra jogar CS Eu vou lá e coloco todas as teclas de CS Ah as teclas pra jogar tal jogo Sabe Então tipo Mano é muito maneiro isso Tem esse daqui também Que ele fica tipo Piscando umas cores aleatórias Que eu achei Muito bacana Dá pra controlar também a velocidade Ó Aqui agora ficou uma loucura Ficou balada Mas dá pra diminuir também Ó Você pode ver Mas eu gosto dessa loucura aqui E Logicamente Tinha que ter Esse daqui Que é o famoso Rainbow Né Que é o arco-irizinho Passando Ó Agora eu vou ter que desligar as luminárias Que vocês vão Vão tá de prova aí Ó Eu posso aumentar muito a velocidade Ó Como também eu posso Abaixar ela Pra ela ficar bem devagarinha Pra vocês conseguirem ver tudo Cara Que teclado maneiro Sério Gandias Muito obrigado A Gandias nunca me decepciona Eu posso diminuir o brilho Ó Deixa eu diminuir aqui pra Sei lá Pera Aqui ó 30% 60% 100% É uma teclada que eu gostei Que ele brilha bastante Eu posso escolher a direção das paradas Agora o arco-irizinho vai vir pra cá Ou agora o arco-irizinho vai ser pra cima Velho Muito, muito, muito obrigado Gandias Aqui tá o símbolo Gandias na veia, maluco E eu acho que basicamente é isso Velho O teclado é um teclado muito, muito, muito bom Ele tem aqui as paradas De repousar o pulso Que esse daqui eu acho perfeito Ó Vou até tirar aqui a tecla Ele é o Cherry Blue Ele é o melhor Cherry que tem Sabe? Tipo Se eu não me engano O melhor que tem é o Blue Esse daqui do meu Black Widow É o Verde Ó Eu vou fazer aqui um comparativo De tamanho do meu teclado antigo Pro meu teclado novo Ó Como vocês podem ver Esse daqui que está ligado É o meu novo E esse daqui é o meu antigo E o legal é que tudo brilha velho É tudo muito bonito Então Muito obrigado Gandias Pela oportunidade Galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Eu cheguei de viagem agora Como vocês podem ver Tá aqui ó A viagem Se vocês gostaram Não esquece de deixar seu like É nóis Valeu Falou E tchau